Música Yeeeey! Ah, você não fez. É que eu tô aterrorizada. Eu tive uma ideia. Uma ideia de jirico. De onde veio? Uma ideia de jirico. A gente jogou mesmo, não sei. Tá, aonde a gente tá? Na minha casa. Na Max House. Por que, Mac? Porque amanhã, amanhã do dia que esse vídeo tá indo ao ar... Ou seja... Sábado, dia 20, é dia do amigo. E aí a Carol inventou, não sei, ela tirou ela e o jirico. Que ela queria viver um dia... Como o Mac. Como eu. E aí eu vou fazer o quê? Vou passar a noite aqui sozinha. Eu vou pegar o carro da Mac, vou fazer os afazeres dela. E aí eu vou viver um dia de Mac, Nóbrega. Você sabe o que eu pensei quando eu tava vindo? Eu esqueci de colocar a minha Birkin. Que daí eu ia ser uma você verdadeira. Mas tudo bem, tudo bem. Então a Mac vai ser expulsa da própria casa, ela vai passar a noite num hotel. Vou. Ai, meu Deus! Calma, eu não sei quem é essa. Oi, pessoal. Eu sou a Rihanna. Como você sabe que ela é a Rihanna? Porque ela é magra e a Tita é gorda. Ela tá com o pé em mim. Tá. Olha aqui o pé em mim. Sua gata tá aqui, uma dessas gatas. Eu vou passar a noite com três gatas. E eu vou fazer tudo que a Mac faz. Sim. Meu Deus. Ela vai me deixar uma lista de afazeres. Vou deixar uma lista de afazeres. Se surgirem outros, eu vou te mandando no WhatsApp. Tá. Mas já tem algumas instruções básicas. Meu Deus. E algumas proibições também. Porque minha casa não é bagunça, entendeu? Ah, tá. Não, mentira. Ela é bagunça. Então as proibições são. Amanhã quando você acordar, você não pode arrumar a cama. Se eu ver o indício de que alguém passou a vassoura dentro da casa. Tá, eu não posso faxinar. Não pode faxinar, não pode organizar nada. Ó. É isso que não pode. Ah, tá bom. O resto você pode. Tá. Sobre as gatas. Durante a madrugada, às vezes elas ficam correndo de um lado pro outro. É normal. Elas ficam brincando. Eu não sei. Nunca tive gata. Eu não sei como é. Você vai ouvir assim, ó. Um barulho delas correndo. Normal. Quanto que eu tenho que me preocupar? Nunca. Ou elas vão só dormir do seu lado. Eu não sei. É imprevisível. Elas podem pular em mim? Vão pular em você. Vão? Provavelmente vão. Mas elas me arranham? Não, vão pular pra ficar em cima de você. Vai ser uma noite muito legal. E aí sua cama de hotel está lá feita. E ela só está feita. Tudo isso teve um motivo, né? Era pra dormir na sua cama. Ela só está feita porque hoje é faxineira mesmo. É o melhor dia. Ah, então tá. Pega aí essa câmara e fala, Mike, o que eu tenho que fazer aí, vai. Eu não tenho muitas coisas pra fazer hoje. Justamente por isso a gente resolveu fazer essa troca hoje. Porque a gente não ia se encontrar pra gravar e tudo mais. Então eu tenho algumas tarefas pessoais. Comprar ração pras gatas. Hoje ou amanhã. Pra hoje ainda tem, então pode ser amanhã. Deixa o endereço! Vou deixar. Assistir Big Little Lies. Que eu não vi ainda o episódio dessa semana. Então você assiste por mim e me conta, tá? O que aconteceu. Baixar umas fotos, que eu tenho que baixar pra mandar pra um cliente aprovar. Responder os e-mails da tarde, porque eu respondi de manhã. Mas chegaram vários outros e ainda não respondi. Tá, e aí eu como Mac, essa vai ser minha última missão como Mac. E aí depois eu vou fingir que eu sou outra pessoa em outro lugar. Você tem que escrever aquele texto. Que eu te pedi pra escrever pra aquele site. Você escreve e me manda. E essa foi a minha última coisa que eu como Mac. Se você tiver dúvidas... Você, Carol, que você tá me assistindo aí. Se você tiver dúvidas, não me ligue. Se vira. Não, eu posso ligar sim! Não! Mas aí você vai ligar como Carol, pra tirar dúvida? Não tem dúvida. Você ainda é a sua Mac, né? Você é eu. Então, peraí, agora é a hora de eu tirar as dúvidas. Agora é a hora. Onde tem os remédios na sua casa? Vem, acompanha-me. Cozinha. Tá. Aqui, ó. A lata do Mickey. Tá. Abra aí. Recheada de remédios. Tá, vamos lá. Mais dúvidas. Como que eu tenho que alimentar as gatas? Como funciona? Não, ó, então. A comida dela já tá aqui e fica aí direto. Mas isso eu precisava dar um petisco. Temos aqui um petisco ali. Uma sacola Whiskas, por acaso. Ah, tá bom. E tem um limite? Como funciona? Não, ó. Não, é muito. Meio sachê pra cada, assim. Aí aqui tem potinhos. Ó, esses potinhos. Você pode dar e tal. Tá, deixa eu ver. Porque aí elas vão te amar pra sempre. Controles da TV estão ali. Ah! Tem videogame, se quiser jogar videogame. Apple TV. Todo entretenimento eu deixei... Mas eu só posso jogar jogos que você jogaria e assistir programas que você assistiria. Ah, porque os programas... Júnior aqui na sua casa. Não, acho que não, né? Não tem cabimento. Mas os programas vão ser os mesmos. Porque a gente assiste as mesmas coisas. E videogame eu não tô jogando muito. Então talvez... Seja um fail. É. Tá bom, Mac, então... Tudo certo? Estou deixando... Ah, e a chave do carro, pera. Ah, é? Ai, meu Deus, Mac. Faz muito tempo que eu não dirijo. Aqui, ó. A chave do carro. Ai, não. E a chave da minha casa. Tá, você... Pera, você... O carro tá abastecido. Tá, você me fala o endereço de onde eu vou comprar ração. Fala o endereço de onde você vai comprar ração. E amanhã? Pode amanhã. Tá. O carro tá abastecido. Tá tudo certo. Sabe onde fica a vaga. Sim. Tá bom, Mac. E eu vou pro hotel. Tchau, Mac. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, até amanhã, Mac. Esqueci de dar uma instrução. Quê? Esqueci de dar uma instrução. Qual, qual? Essa gata aqui, a Rihanna... Toda vez que você vem no banheiro, ela vai ficar enchendo o saco pra você ligar a pia pra ela beber água. Toda vez que tiver aberta essa porta, ela vai estar enchendo esse saco. Aí você deixa um fiozinho de água. Treina aí, vai. Mas eu deixo agora? Pode deixar. Porque você já viu ela bebendo água com a patinha? Não, muito, muito. Aí, aí, aí. Ela vai beber? Ah, não! E ela bebe com a patinha. Maquiagem está... Esqueci de falar também. As maquiagens estão ali, skin care, tem por todos os lados. Eu sei, eu vou usar tudo se eu não fosse nada. No box, enfim. Só tem que ser escova de dente. Tá bom. Vada da minha casa. Vada, vai, vai. Sai da minha casa. Tchau. Que estranho, que estranho passar uma noite. Alguém já dormiu na sua casa sem você? Meu irmão, eu acho. Não, a Tati, já? Ah, então se eu sou mais uma. Só mais uma. Então dá licença. Uuuuh, a casa é minha. Tchau. Faz muito barulho pra não ter informação no prédio minha. Tchau. Agora que eu preciso fazer meus trabalhos de Mac. Preciso responder e-mail. Preciso... O computador da Mac é esses desktop. Eu não sei como que liga. Não tem botão na frente. Olha lá. Eu achava que era o laptop dela que ia estar aqui. Vou ter que fuçar. E agora? Aqui. Gente, a Mac tem uma Polaroid aqui. Será que tá com filme? Como é que liga? Peraí. Será que dá pra ligar? Onde liga? Ai, que expulso. Achei que eu tinha quebrado. Não, eu não achei. Tá. Deixa eu ver como é que liga. Será que é aqui? Achei! Não. Yes! Por que não tem nenhum gato aqui pra me acompanhar? Ai, eu vou colocar isso. Pra ficar bem Mac. Gente, que bagunça. Peraí. Pronto. Agora sim, eu posso trabalhar. E agora, como é que lê o cartão? Você atrás, né? Beleza. Vai dar tudo certo. Eu tô tão Mac que eu estou falando com a própria Mac. E se eu fosse a Mac, eu estaria falando comigo aqui. Então, é isso. Eu sou a Mac. Entendeu? Aconteceu. Quem é você? Titio? Tita ou Rita? Oh, I? Não! Tito ou Riri? Vem cá! Ela podia ficar pegando minha mão que nem o cookie fica. Riri? Riri? Tó! Biscoito? Biscoito? Passear? Como chama a atenção de um gato? Deixa eu ver. Já sei. O pompom do chapéu da Mac vai funcionar. Olha! Olha! Vem! Vem brincar! Ela me... Vem brincar! Aqui, ó! Vem! Ai! Ai, meu Deus! Ela tá puxando! Ela tá puxando! Você parece uma vampira! Eu acho que você é a Tita, na verdade! Como que? Como que eu? Eu não sei! Eu não sei reconhecer! Ô, Mac! Seu mouse não funciona, velho! Conexão perdida! Escreveu aqui! Conectou! Conectou! Tá, então eu vou entrar no nosso e-mail. Tá, conectou no e-mail pessoal da Mac. Então eu vou trocar aqui pro nosso. Eu vou responder o e-mail como a própria Mac. Será que a Mac ouve música enquanto ela trabalha? Acho que não. Talvez. Não, acho que não. Como será que eu coloco o cartão de memória? Eita, porra! Será que é aqui embaixo? Acho que é aqui. Nossa, que demais, Mac! Eu não sabia que o desktop você enfiava o cartão na tela! Gente, a Mac tem muitas fotos do piquenique cookie. Ai, olha! Olha aqui! Olha aqui o que tem no computador que eu acabei de abrir. Peraí que tá indo. Ai, Mac! Eu vou deixar a foto aqui pra eu trabalhar, mas eu não posso porque você não deixaria essa foto aí. Ou talvez você deixasse, porque você ama esse bicho. Eu tô com saudade já. Tá bom, tá bom. Vamos trabalhar, vai. Tá abrindo tudo. Tá abrindo tudo aqui. Vou passar essas fotos aqui. Olha! Praticamente é só a Mac, né? Já posso editar um vídeo. Olha, olha! Que profissional! E é melhor eu fazer uma pasta antes de jogar tudo, né? Nossa, tô me sentindo muito a Mac. Aqui. Agora eu vou fazer o quê? Passar as fotos aqui, pá. Ai, ai. Como será que a Mac espirra? Tô com medo de perder todas as fotos. Pera. Não, gente. É só... Eu sou capaz! Eu sou a Mac! Ué? Não, calma. Ih, caralho. Tô fazendo merda. Ih, tá dando vários erros. Apareceu que deu erro. Não, peraí. Peraí. O que eu tô fazendo? O que tá errado? Será que a Mac fala sozinha? Não, parei. Parei de falar sozinha. O Mac, tudo bom? Eu sei que eu não posso te mandar áudio, nem solicitar a sua ajuda, mas é que eu tô com um probleminha técnico. Eu exportei todas as fotos que eu tinha que exportar daquele site lá pro computador. Aí eu fiz uma pasta no desktop. E eu tô tentando mandar essas fotos pra pasta, mas dá erro. Fez um barulho lá na sala? Será que é alguma gata? Alô? Alô? O que que você tá fazendo aí? O que que você tá fazendo aí? Fugiu. Será que era ela? Onde tá a outra? É muito difícil achar gatos, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver onde eles estão. Uma vai estar aqui. Oi, Luli. Oi, gata mais linda. Eu te amo. E você aqui, se esfregando em mim? E você, se esfregando aqui em mim? Ai, meu Deus do céu. Eu vou te levar embora. Eu vou te levar. Você é o cookie hoje. Não, não, não. Não é. Eu não sei se você é a Tita ou a Riri. Quem abriu a porta do banheiro? Que tava fechada. Para se esfregar em mim? Oi, Lulinha. Oi, a gente vai dormir juntas. Bem juntinhas. A gente vai dormir bem juntinhas. Tá, deixa eu ver se é uma que respondeu o meu probleminha aqui. Parece que ela vai me mandar um áudio aqui. Vamos ver, vamos ver. Você espeta o cartão no computador. Ele vai abrir no desktop como se fosse um HD, entendeu? Como se fosse uma pasta. Não precisa abrir o iPhoto. Aí você entra lá, é uma pasta normal e arrasta para a pasta que você quiser no computador. Eu achei que eu tinha feito isso. Mas abre sozinho o Mac e o iPhoto. Consegui! 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 Então, tô com um probleminha que é o seguinte. Eu tô com isso aqui de bateria. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, peraí. Pera, vai focar. Ó. Viram? Quase nada. E eu não sei onde tem carregador. Vamos fuçar! Vamos abrir o guarda-roupa da Mac pra ver se tá arrumadinho. Olha! Olha que exemplo essa mulher! Deixa eu ver, deixa eu ver aqui as gavetas. Eu tô sendo a Mac? Eu tô abrindo o guarda-roupa dela? Porque ela faz isso. Olha os sapatos tudo arrumadinho. Muito bem. Deixa eu... Se bem que essa é uma coisa muito Carol, né? Não, tá tudo... Olha, Mac. Parabéns, viu? Prende minha... Olha! Ela tem um perfume dela fechado. Ah, que safada! Onde que será que tem um carregador de celular? O que é isso aqui? Ai, olha! Ela tem uma banana presa no computador que aparentemente carrega o celular. Mas eu não tenho cabo. E agora? Eu preciso de um cabo. Onde eu vou arranjar um cabo? Vamos ver se tem na sala. Talvez não. Talvez não. Ixi! Será que tem no quarto? Deve ser no quarto. Vamos ver. Ai! Bate minha mão. Tem um cabo aqui! Tcharam, tcharam! Encontrei. Tcharam, tcharam, tcharam! Aqui, ó. Aqui, ó. Uma mulher preparada, essa mulher Mac. Já são oito horas da noite e eu continuo aqui. Ser Mac não é fácil. Não é. Já cumpri todas as minhas tarefas. Todas as que ela listou lá. Que era no computador. Então agora eu vou fazer o quê? Jantar? O que a Mac jantaria? Oi, Luli! Oi! O que você tá fazendo aí? Tem um rabo de... Tem um rabo no computador! Oi! Ai, não pode mexer em rabo de gato, né? Oi, Lulinha! Oi! Você que é carinho! Ai, ela veio! Você é meu cookie! Para de ser perfeita! Só vai ter o fundo com essa voz esse vídeo inteiro, gente. Me desculpa, é porque não dá. Eu não aguento. Eu não aguento. Só falta agora, enquanto eu teclo... Enquanto eu teclo... Ela pegar minha mão. Desligar esse computador. Tchau! Desliga! Uh! Livre estou! Mentira, a Mac não cantaria Livre Estou. Ela com certeza se encaminharia até a sala. Lulis, vai ficar aí? Como pode, né? Olha aqui, tem o negócio do Wi-Fi está aqui. Não, tudo bem, Lulinha. Então a gente se vê daqui a pouco. Eu vou ali para a sala, vou pedir meu jantar! O que a Mac faria, hein? Eu sei que a Mac não fecha a janela, tipo, curtindo, então eu não vou fechar. Mas acho que ela deitaria aqui. Ai, meu Deus, achei que eu tinha deitado em cima de um gato, mas é uma almofada. Vou pedir meu jantar! Vou ver uma TV. Eu tenho que assistir Big Little Lies, né? Tá, tem isso aí, beleza. Vamos ver se tem alguma coisa para jantar aqui na casa da Mac. Gente, está vazando água. Acho que não é para vazar água, vou precisar pegar um pano, peraí. Ai, meu Deus, vamos na lavanderia. Um pano, um pano, aqui, ó. Calma. Nossa, Mac, por que é tão alto? Peraí. Caraca, e agora? Será que eu não tenho um pano seco? Aqui, aqui, não. Achei, achei. Peraí, vamos pegar aqui um pano seco. Vamos lá secar, né, menina? O que será que foi um gato que derrubou tudo isso? Eu não sei. Ixi. Pronto. Sequei, hein? Será que tem que desligar esse bebedor? Não, né? Acho que não. Bom, vamos ver se tem algo para jantar aqui, nessa geladeira. O que temos? Não. O que será isso? O que é isso, Mac? O que é isso? Olha, a água. Tem ali uns homos, queijo. Tá sem comida, né? Vamos ver aqui os congelados. Ah, tem umas comidinhas congeladas. Entendi. Não, não. Se bem conheço minha amiga, iFood, entendeu? Vamos lá pedir um delivery. Vou escolher um jantar aqui bem Mac. E quando chegar, eu mostro para vocês. Eu não sei lidar. Olha aqui. Você é um cão? Olha aqui, olha aqui. A unha dela, ela tá, tipo, fofando. E a unha dela tá, tipo, me furando um pouco. Aqui, aqui. Você fica assim com a sua mãe, Mac? Foi embora. É um gato cão. Um gato cão. Então, vamos agora descobrir como é que liga essa TV. Liguei a net. Não, que não é net aqui, né? Mas liguei. Essa aqui deve ser para ligar a TV. Uh! Pronto. Perfeito. Mas tá dublado. Olha lá. Olha lá o que tá passando. Mas a Mac não ouve dublado. Ela ouve legendado. Então, eu vou cumprir com isso. Peraí. Peraí. áudio, olha lá, olha lá. Pronto. Agora sim. Gente, olha a voz original. Olha lá, irmãos. Abra a voz. Ih, desculpa, Mac. Pronto. Agora sim eu tô Mac. Ouvindo em inglês. Enquanto isso, tem um gato aqui, ó. Oi, gatinha. Olha lá, eu sou a Mac. Aqui. Aqui. O que que é isso? Ela tá cheirando meu pé. Só vai ter gato nesse vlog. Desculpa, gente. Eu peço perdão. Será que a Mac fica fazendo carinho no gato dela com o pé? Ontem, ontem, a Mac me escreveu falando assim. Ai, me deu uma vontade de acender uma vela aqui e tal. E eu sei que ela faz isso com frequência. Então, Mac. Olha lá, me datei aqui, ó. Qual eu vou acender? Eu vou acender essa que ela acendeu ontem, que a gente veio no Canadá, ó. Olha lá. É de Maple. Chegou. Chegou. Peraí, peraí. Ai, meu Deus. Oi? Eu vou descer, obrigada. Onde que é que tem uma chinela? Aqui tem sapatos que eu vim. Então, eu vou pegar essa chinela aqui. Vai ficar um pouco grande, mas tudo bem. Tudo bem. Um pouquinho grande. Olha aí. Vamos lá. Vou pegar a chave. Meu celular. Tita. Tita. Não. Riri. Acho que é a Riri. Eu já venho. Oi. Oi. Voltei. Voltei. Mac. Você vai ficar orgulhosa. Pedir comida de um dos lugares que você mais ama. Que eu sempre vejo você pedindo no Stories. Vou comer ceviche. Como será que eu como ceviche? Será que elas vão atacar? É meu. É meu. Não é seu. Ia colocar a comida na mesa e pensei. Mac Nóbrega? A Mac Nóbrega que eu conheço comeria ali, ó. Em seu sofá. Assistindo a sua televisão. E é isso que farei. Só que veio sem talher. Então, bora lá pegar um talher. Onde tem talher? Te pergunto. Onde é que tem talher? Cadê seus talheres? Ah, moleque. Achei. Achei. Aqui, ó. Ah, eu vou comer com os talheres da Mac. Olha aqui. Isso é um furta-cor, ó. Sei lá. Nem sei. Peraí. Deixa eu pegar uma faca. Ai, que perfeito. Olha. Isso é muito Mac. E agora eu preciso do quê? Um papel toalha. Ai, tem umas bolachas. Achei. Achei. Fechou. Bora. Olha o que tem. Se vocês perguntarem aí, vai. Top 5 sobremesas preferidas da Mac. Eu sei que uma é o bolo Três Leites do La Peruana. O restaurante de ceviche e tal, de comida peruana. Então eu vou comer em sua homenagem. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Sai que não é pra você, é pra mim. Que noite. Eu tinha esquecido como era morar sozinha. Eu esqueci. Que loucura. Um silêncio, né? Ninguém fala. É engraçado isso. Agora eu vou dar um truco, porque eu sou liga aqui. De agora em diante. Perfeito. Vamos aqui. Um camaleiro. Você vai deixar o outro. Esse Mac é maravilhoso. Você quer água? É? Vai. Vai lá que eu abro pra você. Eu sei como é que é. Sua mãe me ensinou. Vamos lá. Peraí. Peraí. Pronto. Pode beber. Pode beber. Eu sei quando já deu. Será que ela para uma hora? Já deu, né? Você tá com muita sede. Ai, meu Deus. Ela coloca a patinha. Eu não aguento. Olha lá. Ah, não. Quase eu choro. Foi? Posso desligar? Então tá. Chega. O que ela dá? Ela quer mais. Você quer mais? Mas... Mas... Ela tá cheirando na câmera. Vamos dormir. Vem. Vamos dormir. Vem. Então chegou o momento de colocar o pijama. Vou apagar as luzes. Opa. Pronto. Será que essa aqui eu deixo acesa pras gatas? Ou será que eu vou deixar acesa? Pronto. Aqui tem uma luz vermelha, olha. Olha. Eu vou apagar a maqui. Como eu vou dormir com essa luz vermelha? E agora chegou aquele momentinho que eu vou tirar a maquiagem, fazer meu skin care. Vou até fazer uma máscara hoje, né? Afinal de contas, tem que usar esses produtos aqui dessa mulher. Fazer aqui. Vamos ver o que eu vou usar. Meu Deus. Será que tá tudo aqui? Bom, tem uns aqui. Deixa eu ver. Tem aqui, ó. Já vi. Oi. Oi. Tem. Nossa, tem muitos. Olha isso. Que gostoso. Eu também gosto de você. Eu também. O que será que eu vou usar de máscara? Onde será que ficam as máscaras? Ela tem uma caixinha de máscara. Espera. Preciso achar. Só preciso achar. Aqui tem umas maquiagens. Maquiagem, maquiagem, maquiagem. Maquiagem. Será que é essa? Nossa, tá pesado aqui. O que será? Eu sinto, hein? Tô sentindo. Não, acho que não. Aqui é coisa de unha. Mas aqui. Vamos ver se estão aqui. Não. Achei! Uau! Olha, olha quantas. Ai, que noite perfeita. Coloquei o pijama. Tem um rabo de gato passando aqui. Peguei aqui o elástico. Tô com uma chocada aqui. Antes de vocês perguntarem o que que é. O que que foi? Gente, o que que eu faço? Ah, você é especial. Você é especial. Ah, ela tá se esfregando. Bom, tá. Vou tirar a maquiagem, então. Eu tinha visto um lencinho demaquilante. Calma, onde que eu vi? Pronto. Lencinho demaquilante. Ai, como é bom, né? Explorar aqui. Tem muita coisa. Olha, tem umas coisas que eu nunca nem vi. Como assim, maqui? Ela tá empurrando. Minha mão e meu braço. Ai. Você é maluca. Você é uma maluquinha. Pra limpar bem mesmo, eu vou usar isso aqui. Que eu não tenho... Deixa eu ver se é... Não, pera. Deixa eu ver se ela já usou. Algo me diz que esse produto tá inteiro. Olha aqui. Nunca usou. Nunca usou. Eu não vou usar, né? Porque se ela nunca usou, quer dizer que isso não é maqui. Só tá aqui. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Só pra tirar a maquiagem melhor. Hum, isso. Tá. Vamos usar esse tipo de oré, então. Vou lavar o rosto. Acabou. Agora eu vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui. Que é tipo pra esfoliar. Eu ia fazer uma máscara. Mas aí eu pensei que era só eu cedendo a tentação de ser eu mesma. E fazer uma máscara, entendeu? Então eu vou passar um hidratante e tal e vou assistir Big Little Lies, sabe? Eu vou dispensar tudo isso aqui. Que eu sei que a MAC faz. Eu sei. Porque ela tem. Só que não é uma coisa comum, assim, que nem eu. Entendeu? Isso seria só eu sendo eu. E como hoje eu não sou eu, eu sou o MAC, não vou fazer. Bora pra cama de hotel. Ainda sem acreditar que chegou o momento da degustação da verdadeira cama de hotel. Ai. Um, dois, três. E, e, e... Uuuu! Nossa, meu. Isso aqui não é uma cama, é o paraíso. Nossa, MAC! Que gostoso! Vou assistir Big Little Lies aqui nessa cama de hotel. Eu sei que a MAC assiste na cama. Será que eu posso ficar mais uns dias? Nossa, sério, sério, sério. Olha isso. Ela te abraça, ela te abraça como uma amiga. Que alegria! Meu Deus! Meu Deus! É muito gostoso de passar o pé e a mão. Melhor cama de hotel. Nossa, MAC! É muito bom de passar o pé. Vem! Vem! Vem, Riri! Vem! Vem aqui, vem! Má! Oi! Vou ser igualzinho, Cookie. Igualzinho. Mesmo amiguinho. Oi! Oi! Você vai dormir comigo? Eu não fiquei sozinha um minuto nessa casa. Um minuto! Boa noite. Boa noite. Boa noite. Viu? Boa noite. Seu nariz tá gelado. Lá se foram dois episódios e meio de Big Little Lies. E agora eu vou dormir. Eu tô com sono. Por enquanto, temos só uma gatinha aqui na cama, ó. Mas aguardo ansiosa para que Lully e Tita se juntem a mim e Rihanna, né? Gente, eu posso falar uma coisa que eu não tô rentando? Ela tá meio abraçada com o rabo dela e a pontinha do rabo balança. Ai, meu Deus. Então tá, vou dormir. Vou apagar a luz aqui. Boa noite. Na máquina não daria boa noite assim. Não dá assim quando a gente dorme no mesmo quarto de hotel. Então, boa noite. Bom dia. Tem um gato aqui. Tem um gato ali. Alguém abriu a parte do banheiro à noite. Mac, seu quarto é muito gelado. Nossa! É muito gelado. Muito! A Mac adora frio, né? Agora tudo fez sentido. Eu preciso dar uma enroladinha na cama. Preciso ficar aqui pelo menos uma meia horinha aqui enrolando. Tá me esquentando a barriga? Tá me esquentando a barriga, seu veludinho? Por que ele faz barulhinho? Bom dia. Bom dia, veludinho. Onde você vai? Onde você vai? Ai, minha barriga. Eu sou um colchão agora. Eu sou um colchão. Bom dia. O galzinho cookie, ó, se esfregando. E o sapatinho? Bom dia! Cadê vocês? Pela casa que eu não tô achando. Cadê? Ué? Cadê? Nossa, eu ia ficar louca se eu tivesse vários gatos porque eu ia ficar procurando eles o tempo inteiro. Ué, gente, onde elas estão? Tita, cadê a Lully? Lully! Cadê vocês? Será que elas vão pra dentro do guarda... da roupa? Gente! Gente! Onde vocês estão? Quantos minutos eu vou demorar desse vídeo procurando elas? Opa! Tinha uma gatinha aqui! Ela tava aqui atrás, ó. Aqui ela é a Tita. Mas cadê a Lully? Gente! Lully! Cadê a Lully? Bom dia, Tita! Oi, Lulinha! Você tá tomando sol? Ai, ela tá no quadradinho do sol. Ai! Oi, gatinhas! Oi! Ela tá no sol! Ai, o Tião! Tá tomando um solzinho gostoso, é? Bom dia, menininha! Bom dia para essas duas menininhas! Bom dia! Bom dia! Sem brigar, hein? Vocês duas! Muito bem! Muito bem! Eu não vou fazer a cama! Ó, vai ficar assim! Não, não vou fazer! Pronto! Ai, que desespero! Agora chegou a hora em que eu vou tomar um banho... Que isso? Que susto! Ô, Riri! Você é maluca? Tá, então agora vai chegar a hora que eu vou tomar banho neste banheiro de MAC. Usar todos os produtos que MAC tem. E eu vou lavar meu cabelo, entendeu? Eu nem sei onde tem secador. Eu sei que ela seca o cabelo. Então eu vou secar. Mas eu vou achar. Tô muito ansiosa pra isso aqui, ó. Ó. Desbravar isso aqui, ó. Que é tão alto que eu não alcanço pra saber o que tem ali, ó. Não sei. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Já venho. Já venho! Sua linda! Tá de parabéns, MAC. Adorei todos os produtos. Lavei meu cabelo. Usei meu liso brilhante. Ah, já passei creme hidratante no rosto. Tá de parabéns. Tá de parabéns. Sério. Bele cheiroso. Aí agora eu vou fazer o quê? Eu vou maquiar. Me trocar, maquiar. E aí eu vou ver se eu descubro onde é que fica a secadora de cabelo da MAC. Preciso compartilhar uma tristeza. MAC, tem o que em sua casa? Ela tem uma máquina de fazer express. Olha aqui. Porém eu não posso usar. Porque a MAC não toma café. A verdadeira MAC não toma café. E agora, antes da maquiagem, é meu horário do café. Foi a única coisa ruim de ser MAC por um dia. Vou usar uma base diferente, né? Obviamente. MAC, acho que eu vou nessa. Será? Não, mas parece meio escura essa base. Deixa eu ver. Ai, é muito bom mexer na maquiagem. Ah, vou colocar uma roupa dela. Pra dar um efeito assim, uma coisa mais MAC. Não, brincadeira. Tá bom, então vai. Eu vou passar essa aqui mesmo. Eu faria o quê? Já ia pegar uma paleta aqui de sombra e tá! Mas MAC não faria isso. No máximo, no máximo! Uma sombrinha assim, única no olho inteiro. Se tiver cremosa, melhor. Deixa eu achar. Olha, menina. Fechado. Deixa eu ver se ela já usou. Se ela não usou, eu vou levar pra mim. Olha, olha! Não, não. MAC. MAC. Intocado. Olha aqui. Nunca foi mexido. Tá com o plástico do espelho. Ah não, MAC. Vou pegar pra mim. Olha aqui, vou pegar. Tô levando, tá? Obrigada. Eu vou fazer uma coisa que ela faria. Eu tenho certeza que ela vai assistir. Você vai falar, eu nunca faria. Conheço essa mulher. Mas tudo bem. Sem marcar o côncavo. Meio manchadinho, olha. Olha que orgulho, ó. Bem assim, ladinha. Aí eu tenho que pôr um brilho por cima pra ser a MAC, né? E aí eu vou usar esse lápis aqui. Laranja. Porque eu sei que o laranja é uma coisa minha. Mas eu sei que ela usa bastante esse lápis. Várias vezes a gente se vê e tá com o mesmo lápis. Ó, vou mostrar pra vocês mais ou menos a organização aqui. É o que eu entendi. Temos pincéis, bases. Aqui é tipo primer, tal. Iluminador. Aqui mais bases e coisas pro rosto. Boca, o que é tint. Aqui eu acho que são umas coisas que ela usa mais. Não sei. Não sei, não sei, MAC. Não sei a organização. Bom, mas aí aqui temos uns lápis de olho maiores. Tipo sombra em bastão. Corretivo. Vê se é isso, MAC. Aqui tem blush, um monte. Aqui tem gloss. Batom. Glitter. Aqui tem batom em lápis. E aqui tem máscara de cílios. E é isso, né? Aí aqui é uns cacarecos. Mentira, não é. Mas é hidratante, desodorante. Enfim. Acho que é isso. Tá bem servida essa menina de maquiagem, viu? Tá tudo bem. Tudo bem com ela. Vou usar o pó preferido da MAC. Mas também só pra passar aqui na minha espinha. Porque ela não usa embaixo do olho. Agora um brush e nem máscara de cílio. Não, eu vou passar máscara porque a MAC tem alongamento de cílio. E eu tô sem. Mas aí eu vou imitar a MAC, entendeu? Mas eu vou passar um blush aqui. Coisa rápida. Porque eu sei que ela não faria contorno. Iluminador. Iluminador eu posso. Ela usa sempre. Estou prestes a virar MAC. Quando eu passar o quê? Um tint na boca, né, gente? Vou usar esse aqui que eu sei que ela anda com ele na bolsa direto. Que ela ama. Nossa, mas é muito vermelho. Não, eu quero mais vinho. Assim, mais MAC mesmo. Então lá vai, hein? Olha lá. É muito vermelho pra ela. Vou ter que tirar. Pera aí. Eu vou achar esse tint é MAC Nobre. Agora sim, agora sim. Olha lá. Foi. Não, falta uma coisa. Falta uma coisa. Antes de eu secar o cabelo. Pera. Pera aí. Que é isso aqui, ó. Seu perfume! Agora é só MAC. MAC. Meu cabelo ficou rosa automaticamente. Agora eu preciso secar meu cabelo. E as coisas não estão nesse quarto. Também não estão aqui no trabalho. Eu acho que elas só podem estar nesse. que a gente não abriu ainda. MAC! Nossa, que pariu! Que susto! Você guardou o Jonathan e o drill? O drill tá aqui dentro do seu banheiro, mano! Caralho! Mas eu fiquei mole. Que engraça. Eu tomo susto toda vez que você abre isso e acha que tem uma pessoa. Pelo menos eu achei, olha aqui, as coisas de cabelo. Chegou o momento. Tem que comprar a ração dos gatos. Eu tô confusa, porque eu coloquei o nome do pet shop aqui e tá dando dois minutos. Será que dá pra ir a pé ou será que eu vou de carro? Vamos ver o que o MAC vai dizer. É, mas a pé é a ladeira. Vou de carro. Então vamos. Ai, que medo! Faz muito tempo que eu não dirijo, mas tudo bem. Bora! Pegar a chave do carro. Eu já volto, pessoal! Já venho, tá? MAC! Se eu bater, você me desculpa, se eu bater vai ser com todo o amor do mundo, tá? É que faz muito tempo que eu não vou, tipo, dirigir, sabe? Mas vai dar tudo certo, peraí. Vai dar tudo certo. Eu amo dirigir, amo, amo. Ah, moleque! Vou dar um rolê de MAC móvel. Essa é uma música que a MAC ouviria no carro. Aqui é o frio. É. Nossa, MAC, que carro gostoso de dirigir. Ai! Acelerei demais. Ai, caramba. Que automático. MAC, eu tô aqui, tá tudo bem. Só mexeu a câmera, tá? Desculpa. Oi, amor. Oi, amor. Eu tô dirigindo. Mas que é tarde? Você tá dirigindo? Tô. Ah, porque você tá fazendo a tia, da MAC. Tô indo comprar ração. Beijo. É, tchau. É, amor de casa. Tá bom, beijo. Cheguei. Pá! Nossa, eu tô me sentindo, assim, a própria independência. Que saudade de ter carro. Onde que tá meu telefone, gente? Até que... Fiquei pensando, né? Que eu falei que eu ia a pé. Ia a pé é muito eu. Porque, né? Não tem o carro, então eu faço tudo a pé. Eu tenho que achar golden para gatos castrados de um quilo. E agora eu vou procurar um o quê? Um presente pra elas. Porque elas foram muito maravilhosas comigo. Então eu vou dar um presentinho. Deixa eu ver o quê. Obrigada. Cheguei, MAC. Cheguei de volta. Não bati o carro. Ai, mas tudo pode acontecer ainda, né? Deixa eu colocar na vaga antes, peraí. Sai, salvo seu carro. Que hoje é meu. Já dei meu rolê. Isso que é motorista. Isso que é motorista. Ó, tem alguém aqui inter... Aí não, safadinha. Sai, ó. Isso é pra você. Isso é pra você. Olha aqui, olha aqui. Como brinca com gato. Quem que é? Quem que é isso? Quem que é isso? Vai! Ai, acho que ela gostou do... Não. Ó, ó. Ó, ó. Cadê a Lully? Deixa eu entregar o da Lully. O da Lully é o rosa. Porque a Lully é uma princesa. Lully, é pra você. Olha, de agradecimento. Por você ter me recebido na sua casa. Ó, ó. Obrigada, viu? Obrigada por ter me recebido na sua casa, tá bom? Eu volto. Não fica com saudade, que eu volto. Tó. Ai, tomei outro susto, porra, Mac. Que susto. Tchau, Jonathan. Tchau, Drew. Tchau. Tchau, cama de hotel. Deixa eu fechar aqui, né? Vai que chove, menina. Não quero dar esse preju para a Mac. Pronto. Tchau, cama de hotel. Tchau, penteadeira. Tchau, computador. Tchau. Essa é a Tita. Tchau, Titinha. Tchau, Titinha. Esse aqui não é pra você agora, sua safada. Então é isso. Chegou a hora de dizer tchau para meu dia como Mac. Porque eu tenho que voltar pra casa. Porque tem um cãozinho lá me esperando. Tem um marido lá me esperando também. Tudo isso tem. Tá bem de boa, viu? Ser a Mac. Posso ser a Mac mais vezes, tranquilamente. E ter gatos e dormir com eles. E dormir naquela cama de hotel. Ah, Mac. A gente fez tudo isso porque é dia do amigo, né? Então eu espero que você aí curta o dia do amigo. Já pensou em tentar essa experiência? É legal. É muito divertido ver com uma pessoa, né? Tipo, por exemplo, agora quando a gente for viajar de novo, Mac, eu já sei o que você tem que comprar de maquiagem. Está faltando, entendeu? Tem um pincel que você tem que ter, que você não tem, que vai facilitar a sua vida. Então olha aí. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Isso aqui é... Isso aqui é safada. Se você aí gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, seu comentário. Será que a gente vai ter uma revanche um dia? E Mac vai ficar no meu lugar. Vai ter que faxinar a casa, Mac. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!